Paulo Milha, você gosta de bazar? Eu adoro um bazar, adoro um brechó. O Paulo Milha está lá no Bazar Beneficente da Irmandade do Divino Espírito Santo que já começou e conta pra gente o que tem de bom lá. Fala, Paulo Milha, você também gosta de um bazar que eu sei? Gosto sim, viu, Márcia? Antes da gente entrar ao vivo, a gente estava comentando, a Márcia vai ficar louca com as imagens que a gente vai mostrar aqui, viu? Que o bazar está lindo, tem peças muito bonitas, viu, Márcia? E claro que o valor todo arrecadado aqui com a venda dessas peças, roupas, acessórios e calçados, vai pra atender os projetos da Irmandade, que são mais de 800 crianças, adolescentes, jovens, atendidos diariamente pela entidade, viu, Márcia? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tem roupa pra criança. Olha só, Márcia, eu sei que tu gosta de vestido, tem muitas peças legais aqui, tem vestidos, então a mulherada aí que gosta aí de renovar o guarda-roupa, são todas as peças novas, viu, gente? Vale lembrar, viu? Não é brechó, não, é tudo peça novinha em folha, viu? Então tem vestido, tem blusas, tem camisetas, tem roupa pras crianças também, tem bermuda, aqui, ó, quem está com criança em casa também, ó, tem um monte de opção ainda. A gente estava falando que está friozinho ainda, viu, Márcia? Tem, inclusive, peças ainda pra esse inverno aí, pra garotada, dá até pra comprar, talvez, e já guardar pro ano que vem. Tem calçados aqui também, ó, está tudo aqui, ó, calçados masculinos, calçados infantis, calçados femininos, acessórios também, e peças que variam aí, ó, de 10 até 50 reais, um preço bem bacana. Está aqui comigo a vice-provedora do IDSA, Isabel, né? Isabel está por aqui pra gente, ela, uma gentileza, viu, Márcia? Ela falou que assiste a gente todo dia, viu? Ela gosta bastante de ti, Isabel. Importante bazar, né, principalmente pra arrecadar recursos pra esses projetos que vocês acabam ajudando. Eu falei aí, 800 crianças, jovens e adolescentes com oportunidades de estarem aí recebendo atividades no seu dia a dia, né? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, é um prazer atendê-los, a gente fica bem feliz, é uma atividade que é em comemoração aos nossos 250 anos da Irmandade do Divino Espírito Santo, nós temos quatro grandes projetos, o Lar São Vicente de Paulo, que atende até 20 crianças em regime de abrigo, e essas crianças ou voltam à família de origem, ou vão para a família substituta. Temos também o Jardim de Infância Girassol, que atendemos até 400 crianças, de quatro meses a seis anos. Temos o programa Jovem Aprendiz, o Jovem Aprendiz faz todo um preparo e a inserção do adolescente no mundo do trabalho. Temos ainda o Educarte, o Educarte funciona na Agronome, que é um projeto de contraturno escolar. Nós lá também preparamos a criança e o adolescente para a inserção no mundo do trabalho. Isabel, eu pedi primeiro mostrar aqui também, ó, que há esse outro lado aqui, ó, tem muita coisa bacana por aqui, viu? Tem até bota lá, viu? Marcia, tem bota, tem calçado. Todas essas roupas, esses artigos de vestuários, né, Isabel, vocês acabam recebendo de doações de lojas que acabam se solidarizando também com vocês e sendo parceiras do Bazar. Exato, nós temos uma parceria com a Caritas e a Ação Social Arquidiocesana. A gente tem, já é a quarta edição desse Bazar e a gente tem essa oportunidade de, então, atender a comunidade e faz um sucesso. As pessoas gostam bastante, participam, é um evento que já veio para o nosso calendário, já é a nossa quarta edição. Lembrando, né, que são todas, eu falei antes, são todas peças novas, então o pessoal pode vir aqui e aproveitar, né, não é brechó, né, vocês têm o brechó permanente aqui, mas o Bazar é todo de peças novas. Todas peças novas, muito lindas, têm sido um sucesso, o pessoal da comunidade tem vindo e aproveitado. Temos também, como você falou, o nosso Bazar, o nosso Bazar funciona diuturnamente, de meio-dia até as seis horas e funciona ali no nosso subsolo da Inglaterra. O Berechó, né, Isabel? O Berechó, desculpa. E o Bazar, então, é a quarta edição em parceria com a Ação Social Arquidiocesana. Agora o pessoal deve estar em casa perguntando, né, tá, eu vou vir aqui para o Bazar, para quem é aqui de Florianópolis e, gente, a gente estava na Praça Getúlio Vargas, a Praça dos Bombeiros mais cedo, quem está acompanhando a gente desde o início. Então fica bem do ladinho da Praça Getúlio Vargas, é super fácil de achar, é um lugar fácil de estacionar também, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, está funcionando aqui. E como que eu pago se eu vier aqui comprar? Então, temos várias opções, pode ser pelo PIX, pelo cartão de crédito ou débito ou em dinheiro ou em espécie. E daí na peça, né, a gente tem, está identificado com uma etiquetinha, deixa eu ver se a gente consegue mostrar essa aqui, ó, para saber o valor. Então, cada peça tem uma etiquetinha dessa aqui, ó, a gente consegue fazer, saber o valor ali. Eu falei ali, o valor é entre 10 e 50 reais, dependendo o tipo de peça, né, e mais uma vez reforçando, viu, gente, todo o valor que for arrecadado aqui com esse bazar vai para esses projetos que a Isabel falou para a gente, viu, projetos que atendem 800 crianças, jovens, adolescentes da instituição, que ano que vem completa 250 anos. Exatamente, 10 de junho e é coordenado esse trabalho por uma diretoria que é toda voluntária e o detalhe é que esse bazar também é coordenado generosamente por voluntárias e quem está coordenando é a Bianca do Vale Pereira, a esposa do nosso provedor, Paulo Teixeira do Vale Pereira, que tem assumido esse trabalho com bastante dedicação e aqui vai também o nosso agradecimento a essas voluntárias. Voluntariado que sempre faz muito bem também, né, Isabel? Então, quem... Eu já vou aproveitar, viu, Márcia, para puxar a sardinha para o voluntariado. Quem quiser fazer voluntário, voluntariado, ser um voluntário, abraça uma causa que sempre faz bem, né? A gente sempre fala, né, a gente estava antes de entrar ao vivo e o Marcelo usou uma frase para a gente, a gente dá com a mão direita, mas a esquerda não precisa saber, né? Exatamente. Ou ao contrário também, né, que hoje em dia falar direita e esquerda não é muito legal, né? Ou ao contrário também. Boa, boa, isso mesmo, é importante que as ações sejam feitas, a gente não tem, assim, necessidade de aparecer, de mostrar os nossos trabalhos, as nossas obras, o importante é a generosidade do coração e a atitude de participar de um trabalho, como tem tantos outros aqui em Florianópolis e no país inteiro, né, de solidariedade, de compaixão, tanta gente precisando de um apoio, de uma ajuda, né? E é o nosso trabalho hoje, se dedica nesses 250 anos à causa das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O trabalho social mesmo começou em 1910 e a fundação da instituição é 1773. Perfeito, Isabel, obrigado pelas informações. Então, vamos reforçar o convite mais uma vez. E o Márcio Bazar começou, vai até o dia 11, das 10 da manhã às 5 horas da tarde, do ladinho da Praça dos Bombeiros, Praça de Túlio Vargas, peças de 10 a 50 reais, dá pra pagar em dinheiro, no Pix, cartão de débito, crédito, não tem desculpa pra não vir aqui e peças todas novas, viu? Tem vestuário, tem calçado e tem acessórios e tudo novinho. Aí, ó, mais uma vez as imagens do André Vieiro, pessoal, ficando o convite aí até o dia 11 de novembro, Márcia. Excelente oportunidade. A gente tá aí, gente, já estamos com o Natal batendo a porta, quem sabe você já aproveita, já vai aí, já garante o presente pra familiares. Olha as botas. O André Vieiro, volta, ele me escuta. Paulo Milhetinho, Mali, que eu achei maravilhosa. Volta, pede pra ele voltar. Olha, eu já querendo fazer minhas comprinhas. Tô te ouvindo, tô pedindo pra ele voltar. Volta ali, volta ali. Tem uma botinha, telespectador, me ajuda, vê se eu não tô com a razão. Vamos voltar nas botas. Olha essas botinhas pretas aí. Não, vai mais pra direita, do lado da amarelinha. Olha só se não é minha cara essa botinha. Olha isso aí. Não, charme. Essa mesma. Gente, olha meu olho clínico. Muito legal, excelente. Olha, adorei. E você me conhece muito bem, Paulo Milhetinho, porque aquele vestido branco floral que você separou, com certeza também é a minha cara. Tá vendo, gente? Tem peças lindas, novinhas, com preço super em conta. Vai lá, ajuda e ainda se veste super bem, gastando pouco, né? Ainda pode fazer a compra do presente de Natal pras pessoas da sua família e vai estar ajudando quem precisa. Muito bacana. Adorei a iniciativa deles. Essa iniciativa aqui existe há tantos anos pra ajudar as pessoas que precisam. e, claro, o nosso papel é estar aqui divulgando e ajudando pra que eles vendam e vendam bastante pra continuar ajudando quem precisa. Muito bom. Obrigada, Paulo Milher e André Vieiro, pela participação e pelas imagens. Bacana, né, gente? Vai lá, pertinho da Praça dos Bombeiros.